Antes de assistir este vídeo, não se esqueça de like e de subscrever na TV Social e não se esqueça de clicar no botão de notificação para receber mais informações. O Incidente General Leranantimur, Husupeneteli, atu investi-se caso de acidente de tráfego e a terceira lorongronului singhada fulangne e a suku Nuno Moge, município Inaru, nebem a carreta Fort Danger ida, bago fila, hodê resulta membro Força Armada ida, Zulia da Conceição Mate, no Naing Lima, canectodan. Lerilure instituição FFDT-linian Naran atu sentido condolência para a família Matebian. Acomunizamos os acamparados e a camara de cirurgia fulangne, camara, rodada, anuncia de tráfego processos que ele tem, se aderiveu, se investigue. A causa acidente, a imediência com o tolino gama, o careta da maior condição ou saída-saída. A município é bem, a bem-materia, conforme o comando, ainda não mandou uma aula, já atacaram ainda muito com a família e depois carregaram muito com o componente de pequena pertença e não se vai para a cidade e assim que temos uma instância. Comandante Pentele Município Ainar, Superintendente Justino Menezes Atetan, a polícia aloca no processo de investigação por causa do acidente de tráfego, mas é o que tem o motivo do acontecimento. A município aconselho é Tama Raimolo, quase a estrada, toda a careta para a fila, e é 65 metros. 65 metros, e os membros da Força em Manená em Lima, Fetona em Índia. Depois do acontecimento, eu me sigo a informação, reuni a secção de trânsito, comandante de operação, segundo comandante do distrito Ainaro, Cira Barqueras e Afaten, Cira Barqueras e Tama Raimolo Alicerné, e eu me apoiar para o hospital do município Ainaro, e aloca o tratamento médico. A município é Tama Raimolo Alicerné, e que eu me apoiar para o município Ainaro, e que eu me apoiar para a fila, que eu me apoiar para a fila, porque eu me apoiar para o senhor. ... ... ... Com licença não confonde. Mato Benzúlia da Concessão, esse componente naval, cidadão, esse posto administrativo Ratudo, município Ainarum. No Nemos e a 4ª Lourdes em Lima, Fulane, acontece até a carreta, lhe inclusa, ida, onde a sapa matrícula 20461, devem marcar a Luga, esse FFDT, reta um acidente de tráfego e a aldeia Carquema, Suco da Rulete, município de Lixão. Esse acidente refere, resulta que a carreta é vidro, mas o membro do FFDT, que é a condição de aquela, que é a carreta. Com a informação, não é que o ZMN acessa, se a relação pública e a FFDT lhe catar, o acidente não acontece, o que é a carreta é subida, mas o que é a força de tráfego e o que é a carreta, que é a carreta de tráfego e o que é a estrada de tráfego e o que é a comunidade de tráfego e a Carquema. Justiniano Namo, ZMN.